Num pequeno vilarejo Ao redor da sua cruz Meia dúzia de casinhas Cada qual com sua luz Luz de sonhos e futuros De labor e liberdade Repartindo seus escuros Seus escuros Pra buscar a claridade Um a um foram chegando Com ideias pra mostrar Entre todos Italianos, portugueses Ameríndios, espanhóis E gaúchos, camponeses O sangue de todos nós O andante viu da estrada Ideais em construção Ele viu, não disse nada Mas aprendeu a lição Deu cada volta e partiu Do rumo do seu lugar Pois aquilo, tudo que viu O que viram os seus Queria buscar Ao retornar das andanças Juntou o seu povo e falou Quem quer colher esperanças Me mostre o que plantar Me mostre o que plantou Por nesses O sangue de todos nós O sangue de todos nós O sangue de todos nós A Valley Palace O sangue de todos nós E o seu Chile